E a Antônia Fontenelle tá com a gente na linha, vai conversar agora com a gente. Bom dia, Antônia. Você mandou esse áudio pra um grupo, é isso? E alguém vazou esse áudio? Você sabe quem foi, o Traíra? Lacombe, meu amor. Olha, eu tava ouvindo aqui, Lacombe. Eu tava ouvindo aqui, depois eu tô entendendo o telefone esperando. Eu posso falar que a minha participação acaba nesse programa? Eu rogo adeus pra que você saia desse programa e vá pra um programa que te mereça, Lacombe. Ó, Antônia, não, aí eu vou pedir pra você não falar esse tipo, vamos, vamos, vamos. Eu vou falar com a sua clube, quase um milhão de vinhos, que coisa maravilhosa. Vamos conversar sobre... Meu amor, deixa eu te falar. Diga. E tempo de internet, como você disse, gente pra ir, eu tenho que ter cuidado que você fala nos grupos, né? Obrigado, Antônia, obrigado pela sua participação, tá? Beijo. Naná, só pra dizer que eu tô muito feliz aqui no Aquino Abante, tá? Muito feliz com todos vocês. E a gente é muito feliz com você aqui.